Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela ou zona sul, eu vivo do mesmo jeito Que eu seja inspiração, plantando somente o bem Dá pra dividir o pão, nunca avisarei ninguém Meu Deus me cubra de bênção, proteja teus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém O que eu quero é viver bem, sem ver de quem passa fome Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar Eu não quero ser refém, brancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo e poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais também possam se anulhar Pois quando se é um bom filho, um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem pé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem pé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela rosa ou na sul Eu vivo do mesmo jeito Que eu seja a inspiração Plantando somente o bem Se é pra dividir o bom Nunca pisarei ninguém Meu Deus me cubra de bênção Proteja meus inimigos O mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem sem ver Ninguém passa fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais também possam se anulhar Pois quando se é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas na vida tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Nessa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Nessa batalha você vencerá Eu vivo uma vida simples Com humildade e respeito Favela, luz ao nascer Eu vivo no mesmo jeito Eu sei que é no ciração Plantando somente o bem Sai pra dividir o pão Nunca pensar em ninguém Eu vivo uma vida simples Com humildade e respeito Favela ou zona sul Eu vivo do mesmo jeito Que eu seja a inspiração Plantando somente o bem Dá pra dividir o pão Nunca pisarei ninguém Meu Deus me cubra de bênção Proteja teus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem Sem fim de quem passa fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sinta um orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam se orgulhar Pois quando se é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida Tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem pé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem pé Deus não vai te abandonar E tu me sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Fica o Chico agora Isso é Chico agora meu rei Eu vivo uma vida simples Com humildade e respeito Favela rosa na sul Eu vivo do mesmo jeito Que eu seja inspiração Plantado somente o bem Sai pra dividir o pão Nunca pisarei ninguém Meu Deus me cubra de bênção Proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem Sem ver ninguém Passar fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam se orgulhar Pois quando se é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida Já tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Oh, 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 oh Vivo o Chico da Ana pra você Eu vivo uma vida simples Com humildade e respeito Favela, o Zona Sul Eu vivo no mesmo jeito Eu sei a nutrição Plantando só bem de bem Sai pra dividir o pão Nunca pensar em ninguém Eu vivo uma vida simples Com humildade e respeito Favela, o Zona Sul Eu vivo do mesmo jeito Que eu seja inspiração Plantando só bem de bem Sai pra dividir o pão Nunca pensar em ninguém Meu Deus me cubra de bênção Proteja teus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem Sem bem de quem passa fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Brancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam se orgulhar Pois quando se é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida Tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem pé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem pé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Eu vivo uma vida simples Com humildade e respeito Favela rosa ou na sul Eu vivo do mesmo jeito Que eu seja inspiração Plantado somente o bem Sai pra dividir o pão Nunca pisarei ninguém Meu Deus me cubra de bênção Proteja teus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero reviver bem Sem ver ninguém passa fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser rep...